Bom dia, minha gente. Vamos pra mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus. Olha quem tá aqui bagunçando já. Tá não bagunçando. Tamo aqui na clínica, vem casa Leônidas aqui na pediatra. Pra deixar ele novo de novo. Já fui atendida, tô esperando a Lã chegar, que a Lã tá ajeitando o carro. Pra gente ir pra casa. Graças a Deus deu certo. Ela passou umas medicações, tirou umas que ele tava tomando. E a tendência é só que ele melhore agora. Não piore. Se Deus quiser vai dar tudo certo. E o diagnóstico que ela deu não foi de tosse alérgica, não. Disse que ele não foi caso de tosse alérgica. Foi questão de vírus mesmo. Influenza. Aí passou aqui algumas medicações que disse que o pulmãozinho dele tá chiando. Aí passou aqui algumas recomendações. e só cuidar agora. Tá aqui brincando. Agora que pode engatinhar. Não para quieto. Olha. Ei. Já vai se pendurar ali, olha. Tem que estar perto. Porque se não mete a cara, pronto. Vem cá, Léonidas. Ai, Jesus. Não pode boca. Ei. Boca não. Não. Só pra brincar. Olha, minha gente. Por aqui a Alain chegou. Me pegou na clínica. Chegou não. Morreu. Foi o mesmo berreiro de novo, viu? Quando a pediatra bota a máscara, já era. Aí tava dando uma revisão no carro. Resolveu, graças a Deus. Aí tamo esperando pra almoçar, pra comprar medicação de Léonidas e ir pra casa. Não é, manhã? A gente tá dando tá ruim. A estoura foi no amortecedor do carro. Sim. E tá aí, meus prefeitos. A gente tá aí, meus prefeitos. Não, vai quebrar mesmo. Quebrar o vídeo, amor. Ele quebrou o prato naqueles dias lá, né? A gente tá aí, meus prefeitos. Não vai estourar o amortecedor de novo. Aí, minha gente, vim trazer o Léonidas na pediatra, que apareceu outras coisas nele e tudo. Aí foi efeito dos antibióticos que ele tava tomando. Aí a doutora já nos orientou. E vamos cuidar agora. Almoçar, né? E almoçar agora. Matar quem tá matando nós. Tá o Léonidas na cadeirinha pra ele almoçar agora. Ele vai ficar olhando, estranhando. Cadê ele é diferente, né? Fica mexendo no celular aqui agora. Eita, que rapaz. Olhando pro homem, é desconfiado. Você fica... Eita, vai estranhar agora. Sim, ó, é bom. Quando a gente elogia, ele sai. Olha as coisas. Ele estranhou. É elogiar, dizer que ele não estranha. Ele quer estranhar. Estranhou. Mamãe tá aqui, olha. Olha a mamãe aqui, que linda. Olha. Chegou o almoço. Léonidas dormiu. Não vai nem comer o feijão. Ele gosta de comer o feijão toda vez que nós sai pra almoçar, né, amor? Isso. Aí, vamos almoçar por aqui agora. Por aqui já estamos de volta pra casa. E olha como tá. O tempo aqui. Chegou o inverno, viu? Chegou que tá uma neblina, minha gente. Olha. Olha como tá. Mudou totalmente o tempo. Nós veio fazendo sol. Sol rachando. E já tá assim o clima. Chegando em Saloá já. Aqui é a chegada só na foto. Oi. Léonidas tá aqui dormindo. Bixinho. O carro joga ele pra lá, joga ele pra cá com os buracos. Porque essa pista aqui chegando no sandal é pior do que a estrada de chão também. A pista tá tão remendada que fica igual a estrada de chão. A gente vai pra lá e pra cá. Ah, velho. E por aqui, minha gente. Já chegamos em casa. Hoje eu tava tão assim que nem gravei tanto pra vocês. Já tomou banho? Não foi manhã? Tava aqui desesperado, mas já se controlou. Tá aqui mexendo nas caixas de remédio. Pra você tomar, viu? Dá aí, pra melhorar a sua barriguinha. Eu já tomei banho também. Tô aqui descansando um pouco. E, minha gente, até me esqueci que nem botei a cara aqui pra vocês. Já venho mostrar a minha cara de acabada. Que bem cedo tava, pelo menos, com o rebolquinha. Aí tava mais aparentável. Chegamos em casa. Era umas três e pouco, eu acho, né, amor? Três e pouco, né? Isso mesmo. Aí fui agitar Leandas pra dormir. E fiquei aqui. E fui tomar banho, dar banho nele. Aí vamos jantar, já, já. Você vai mandar hoje o pessoal deixar o like? Mande o pessoal deixar o like, mande. Deixa o like, galera. E, Leandas, vai mandar deixar o like? Quero nem saber. Vou organizar aqui essas bagunças. Essas coisas aqui na cama pra nós ir jantar. Né? Né? Não, não. E, minha gente, por aqui. Nem compartilhei nada da obra pra vocês. Que a gente saiu logo de manhã. Queria passar Leandas na pediatra pra ver se... Se ela dava algum diagnóstico e mostrar as medicações que tinham passado no hospital, né? Quando a gente foi atendido de emergência. Aí, nem mostrei nada a vocês aqui da obra. Mas, só o Alex veio hoje e tava aqui, ó. Fazendo essa... Eita, não vai dar pra vocês verem que tá escuro. Mas, tava aqui na... Fazendo as colunas, ó. Pronto, agora dá. Ó. Fez essa parte aqui das colunas da varanda. Ó. Ontem foi preenchido. Aí, hoje foi... Foi levantado essas partes aqui. Aí... Tá assim. Vai dar pra vocês ver muito que tá noite, ó. Deu uma chuvinha por aqui. Tá tudo bem molhadinho. Aí... Foi o que foi feito hoje. Faltou terra. Terra na areia, né? Aí, amanhã é que vão trazer pra... Pra dar continuidade aqui. As coisas. Tô em voltar pra fazer os rebocos. E... Voltar aqui construir... As paredes. Fechar as portas. Que é pra fechar. Aí, vai... Dando certo. Por aqui. Agora, vamos jantar. A minha sorte foi que mãe preparou uma sopinha pra eu. Que eu tô bem sem natureza de comer. Aí... Quando eu cheguei, mãe disse que tinha feito uma sopa pra gente. E eu tô precisando, viu? A gente foi almoçar. Mal eu consegui comer. Deixei a comida todinha. Com fome, mas... Sem descer, sabe? Aí, ó. Vamos comer uma sopinha aqui agora. E é isso, minha gente. Vou botar aqui com o Leônidas. E vamos cuidar. A esposa é um deles. Tava ali lavando a louça. Já fui pegar logo tudo já que eu tava terminando. E quando eu joguei água lá pra Guajú, você viu? Não. Vai que vai, ó. Já lavou ali a louça. Agora, bora... Se deitar pra recuperar as energias. Que amanhã é sexta-feira ainda. Vocês vão estar assistindo esse vídeo de sexta-feira. Mas um dia de trabalho. Hoje a Alana nem participou da obra. Só tava o Alex. Mas amanhã volta com tudo. Galera, mas sexta-feira eu fecho a encomenda. E trabalho na obra. Ah, meu Deus do céu. Você tá doido. Mas logo, logo nós vamos sair vencedor dessa guerra. Dessa batalha. Né, Rúlio? É só um... Sumi. Bora subir pro quarto. Eu já quero me deitar. Meu corpo já tá pedindo cama. E, minha gente, por aqui. Graças a Deus, Léo ainda já tá dormindo. Aí vou me organizar para deitar também. E vou ficando por aqui, minha gente. Muito obrigada a quem tá acompanhando os vídeos. Deixando o like. Comentando. Muito obrigada a quem tá acompanhando também a obra. Que tá dando sugestão. Muito obrigada pelo carinho de todos. que tá aí em oração por Leônidas desde o início. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.